Olá, eu sou Carlos de Biasi e esse é o Boletim UFPR, trazendo os destaques da semana na nossa universidade. Um levantamento recente da plataforma acadêmica Research.com elegeu os principais cientistas do mundo em diversas áreas do conhecimento. E entre eles, lógico que temos pesquisadores daqui da UFPR. A classificação envolveu o levantamento por meio do índice H, que é um parâmetro que mede o impacto das publicações e a relevância das pesquisas para a comunidade científica. Ele se baseia no número de citações realizadas em determinado período e a quantidade de publicações feitas. Entre as 21 áreas do conhecimento, a UFPR tem destaque em oito. Ambiental, Biologia e Bioquímica, Computação, Engenharia Mecânica e Aeroespacial, Materiais, Neurociência, Química e Zootecnia Veterinária. No ranking das instituições, a UFPR continua no topo, como a melhor federal do estado, e ficou entre as 13 melhores instituições brasileiras nas áreas em que foi citada. Para conhecer os destaques de cada área e as pesquisas que esses cientistas desenvolvem, acesse a matéria completa disponível na tela e também no link. A Rede de Monitoramento Covid Esgotos, coordenada pela UFPR, divulgou na semana passada uma nota preocupante a respeito do andamento da Covid em Curitiba. O relatório aponta um forte aumento da carga viral presente em amostras coletadas nas cinco estações de tratamento de esgoto que atendem a capital e uma parte da região metropolitana. Os valores são até seis vezes mais altos que os registrados um mês atrás, em abril. Esse tipo de coleta e amostragem se mostrou bastante eficiente durante a pandemia, porque demonstra com algumas semanas de antecedência o aumento de casos que é sentido posteriormente na rede de saúde. Recentemente, a Prefeitura de Curitiba passou a recomendar novamente o uso de máscaras e distanciamento social em ambientes fechados. Na UFPR, o uso da máscara e dos cuidados de segurança epidemiológica continuam válidos e obrigatórios. E a UFPR publicou o novo calendário acadêmico do ano de 2022. Para a maioria dos cursos, ele tem duração de 15 semanas e as aulas do primeiro semestre começam dia 6 de junho. Já o segundo semestre começa no dia 17 de outubro e segue até 25 de fevereiro do ano que vem. É preciso lembrar que os calendários acadêmicos na universidade estão atrasados por conta do período de dois anos resultante das medidas de isolamento social por conta da Covid-19 e que a UFPR foi a primeira universidade federal a retomar com as aulas presenciais. A previsão é que até o ano que vem os semestres já estejam normalizados na instituição. Já está no ar o resultado de dois editais internos publicados pela UFPR para atender as demandas de ensino, pesquisa, extensão e também manutenção dos espaços e das atividades acadêmicas. O primeiro edital prevê a liberação de R$ 5,4 milhões para atividades caracterizadas como o fluxo programado, que podem ser aquisições de equipamentos, móveis, materiais de laboratório, renovação de licenças de software ou mesmo para a compra de novos livros. Foram contempladas demandas provenientes de 17 setores e campi da universidade. O segundo edital, que soma R$ 3,2 milhões, é concedido para demandas não programadas e urgentes, como a manutenção de equipamentos, mão de obra ou importação de peças para atender os laboratórios, espaços técnicos, salas de aula, entre outros. Esses editais chamados de FDA, Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, foram criados pela universidade e são custeados com recursos que vêm do próprio orçamento da instituição, como forma de manter as atividades acadêmicas funcionando na UFP. E a gente encerra a edição do boletim de hoje com um pequeno spoiler para você que nos acompanha sempre. Recentemente, a Embaixada da Irlanda no Brasil promoveu um concurso cultural por aqui para celebrar o centenário da publicação de Ulysses, importantíssima obra de James Joyce, que está entre uma das mais influentes publicadas no século passado. 17 universidades brasileiras foram chamadas para compor obras artísticas para homenagear Ulysses e a UFP-R participa da ação com um mural que retrata o capítulo 17º da obra. Nós visitamos o ateliê da Fabiana Faverzani, estudante de letras da UFP-R, que foi a escolhida para compor a obra e conversamos com o artista a respeito da produção. A previsão é que o mural que seja instalado no início do próximo mês no espaço do Café da Loja da Editora UFP-R, inaugurado recentemente no prédio Dom Pedro I, na Reitoria. Segundo ela, a pintura ainda está em processo. Mas a gente não resiste e vamos dar uma espiadinha. E convidamos você também a apreciar esse trabalho incrível, que em breve poderá ser apreciado em todo o seu esplendor em um dos espaços da UFP-R. Lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. E fique atento aos links de todas as matérias que foram comentadas nessa edição. Elas estão logo ali na descrição desse vídeo. Novamente, uma ótima semana. Agradecemos muito a sua companhia e até a próxima.